Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando aqui com o último vídeo de Rizogun em nosso canal. O Rizogun faz parte de uma série que estou trazendo aqui de jogos da PS Plus, todos os jogos, ou a maioria deles, que foram lançados para a PS4 desde o lançamento deste videogame. Rizogun é um dos primeiros jogos da PS Plus disponíveis no PS4. Estamos retornando as 5 fases que este jogo oferece na dificuldade mais alta do novo jogo, que é o veterano. Hoje estaremos terminando a última fase, que é Mephichus. A partir de agora, o próximo gameplay não tem comentários, mas eu deixo já avisado que a gente irá retornar com outros jogos da PS Plus disponíveis para a PS4 muito em breve na sequência desta nossa série. Agradecendo a todos pelo apoio aqui no Rizogun, vamos agora então com o gameplay de Mephichus aqui no canal. Mephichus aqui no Rizogun. Mephichus aqui no Rizogun. Multiplier-up. Points. Multiplier-up. One, two, endanger. Points. Multiplier-up. Multiplier-up. Phase-complete. Multiplier-up. The Keepers detected. Keepers detected. Multiplier-up. Warning. Human in danger. Multiplier-up. Keeper Detector Maximum Weapon Human Lost Overdrive Charge Human Lost Multiplier Up Human In Danger Shield Warning Human In Danger Keeper Detector Multiplier Up Phase Complete Bombs Shields Expired Multiplier Up Keeper Detector Warning Human In Danger Points Multiplier Up The On Multiplier Up Multiplier Up Multiplier Up Multiplier Up Human. Lost. Extra love. Multiplier up. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.